Sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim Um grande amor não se acaba assim Feito expul, mas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Amor que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber aonde ir e o que fazer Eu não encontro uma palavra para te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Mas de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Mas de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E o meu olhar vai dar uma festa, amor Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito expul, mas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Amor que dá e passa feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber aonde ir e o que fazer Eu não encontro uma palavra para te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Ah, ai, ai, ai Ah, ai, ai Obrigada Obrigada Obrigada, gente Obrigada